O que é hidráulica? Fala, amantes da engenharia. Qual que é a conexão entre uma pistola de água e esse guindaste gigante? À primeira vista, nenhuma conexão. Mas pense na ciência por trás deles e você chegará a uma conclusão surpreendente de que pistolas de água e guindastes usam o poder de mover líquidos de uma forma muito semelhante. Essa tecnologia é chamada de hidráulica e é usada para acionar tudo, desde freios de carros e caminhões de lixo, até a direção de barcos a motor e macacos de garagem. Mas vamos começar com algumas propriedades da matéria. Gases são fáceis de comprimir e todo mundo sabe como é fácil comprimir um balão. Sólidos são exatamente o oposto. Se você já tentou espremer um bloco de metal ou pedaço de madeira com nada além dos seus dedos, você sabe que é praticamente impossível. Mas e os líquidos? Onde que eles se encaixam? Você provavelmente sabe que líquidos são um estado intermediário, um pouco como sólidos em alguns aspectos e um pouco como gases em outros. Agora, como os líquidos fluem facilmente de um lugar para o outro, você pode pensar que eles se comportariam como gases quando você tentasse espremer. Na verdade, líquidos são virtualmente incompressíveis, muito parecidos com sólidos. Essa é a razão pela qual se você errar o seu mergulho e cair de barriga, você vai sentir muita dor. Quando o seu corpo bate na água da piscina, a água não consegue se espremer para baixo, como um colchão ou um trampolim, ou sair do caminho rápido o suficiente. É também por isso que pular de pontes em rios pode ser muito perigoso. A menos que você mergulhe corretamente, pular de uma ponte na água é quase como pular em concreto. Só que o fato de líquidos não se comprimirem facilmente é incrivelmente útil também. Se você já disparou uma pistola de água, você já usou essa ideia. Você provavelmente notou que é preciso algum esforço para pressionar o gatilho de uma pistola de água. Quando você pressiona o gatilho, você trabalha bastante para forçar a água para fora, através de um bico estreito. Você está realmente aplicando pressão na água e é por isso que ela esguicha a uma velocidade muito maior do que você move o gatilho. Se a água não fosse incompressível, as pistolas de água não funcionariam corretamente. Se pistolas de água podem mudar a pressão e a velocidade, isso significa, em termos científicos rigorosos, que elas funcionam como ferramentas e máquinas. Na verdade, a mesma ciência das pistolas de água movimenta algumas das maiores máquinas do mundo, como guindastes, caminhões basculantes e até escavadeiros. A hidráulica se baseia de forma simplificada dessa forma. Vamos imaginar uma tubulação contendo um líquido, onde uma ponta temos um diâmetro menor e a outra um diâmetro maior. Quando aplicamos uma grande força na ponta com um diâmetro maior, com uma velocidade baixa, como o líquido não consegue se comprimir, ele empurra o mesmo líquido através da tubulação, fazendo com que na ponta de menor diâmetro ela saia com menos força, mas com uma velocidade maior. É exatamente assim que um macaco hidráulico funciona. A ciência por trás da hidráulica é chamada de princípio de Pascal. Essencialmente, como o líquido no tubo é incompressível, a pressão deve permanecer constante por todo o caminho, mesmo quando você o empurra com força de uma extremidade ou outra. Agora, a pressão é definida como a força agindo por unidade de área. Então, se pressionarmos para baixo com uma pequena força em uma área pequena, na extremidade estreita do tubo, deve haver uma força agindo para cima no pistão de área maior à direita para manter a pressão igual. É assim que a força se amplifica. E onde que podemos ver aplicações práticas de hidráulica? Você pode ver a hidráulica em ação em uma escavadeira, por exemplo. Quando o motorista quer contrair o braço, ele puxa uma alavanca e o motor da escavadeira bombeia fluido para as linhas de tubulação e cilindros hidráulicos ligados aos braços, forçando esses cilindros a se estenderem. Se você juntar vários cilindros e diversas posições, poderá fazer o braço de uma escavadeira se estender e se mover como o de uma pessoa, só que com muito mais força. Os cilindros hidráulicos são efetivamente os músculos da escavadeira, e eles utilizam a base da hidráulica para mover grandes peças ou escavar o solo por aí. Só que você pode se perguntar como esse cilindro se move para dentro e para fora, se o fluido hidráulico está sempre empurrando em uma direção. E a resposta é que o fluido nem sempre empurra da mesma maneira em direção. Cada cilindro é alimentado de lados opostos por dois tubos separados. Dependendo de qual maneira o fluido se move, o cilindro move o pistão para dentro ou para fora, muito lentamente e suavemente, como podemos ver nessa animação. Quando queremos estender o braço, o fluido é bombeado na primeira linha, em uma direção e aliviado na outra. E quando queremos contrair, o fluido é bombeado para a segunda linha e aliviado na primeira, e é assim que os movimentos dos cilindros acontecem. Se você chegou até aqui e gostou do vídeo, aproveita para se inscrever se não for inscrito, deixe seu like e ative o sininho das notificações. E se achar nosso conteúdo interessante, considera se tornar membro para nos ajudar a continuar produzindo conteúdo aqui na plataforma e ser lembrado em nossos vídeos. E se você está em busca de crescimento profissional, eu vou deixar um link aqui embaixo onde você vai encontrar várias oportunidades de se desenvolver em várias habilidades que vão fazer um diferencial, tanto na sua vida pessoal como profissional. E aí, conhecia o poder da hidráulica? Já viu algum tipo de trator utilizando esse princípio? Deixa aqui nos comentários, que eu quero saber. Aqui do lado, tem duas opções de vídeo que você precisa assistir para expandir seu conhecimento e explorar sua curiosidade. E se você quiser contribuir com a gente, deixa seu like, se inscreva no canal e ative o sininho, e considere se tornar membro do canal. É isso aí, amantes da engenharia. Um grande abraço e te vejo no próximo vídeo.